Hoje vai se cumprir aqui o que Jóel profetizou O Senhor derramará sobre nós o Seu Santo Espírito Filhos profetizarão, jovens terão visões e sonhos ansiarão A glória e o poder do céu irão descer, inundando os corações Vem ser em vão, vem nos encher e ativa todas em nós Que o mundo possa ver o amor e o Teu poder derramado em nossas vidas Hoje vai se cumprir aqui o que Jóel profetizou O Senhor derramará sobre nós o Seu Santo Espírito Filhos profetizarão, jovens terão visões e sonhos ansiarão A glória e o poder do céu irão descer, inundando os corações Que o Senhor, quem nos encher e ativa toda em nós Que o mundo possa ver qual pode ser o Seu poder derramado em nossas vidas Vem, 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 Teu fé, Deus Senhor Vem por Deus te ver E a minha cruz Teu amor 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 Amém, amém, amém